Vamos fazer um teste, fiz aqui um pouquinho de fumaça, vamos colocar o sensor. Muito bem-vindo ao canal Coisas de Eletricista, galera! No vídeo de hoje, vamos dar sequência a nossa série de vídeos sobre alarme residencial. Esse é o vídeo parte 2, onde eu vou mostrar a instalação do detector de fumaça inteligente Wi-Fi. Vocês vão ver como é simples de instalar e de configurar. Caso ele venha detectar fumaça, princípio de incêndio, ele vai disparar e enviar uma notificação no celular do usuário. Através dessa série de vídeos, você vai se manter atualizado com a tecnologia atual, vai aprender e, além disso, poder levar, oferecer esse serviço para os seus clientes. Nesse vídeo, eu vou falar e mostrar a instalação, os testes, do detector de fumaça inteligente Wi-Fi. Estamos aqui com o detector de fumaça inteligente da empresa AGL, Soluções em Segurança Eletrônica. Ele vem nessa embalagem. Vamos falar sobre ele. Na mesma embalagem, vem os adesivos, a dupla face para você colar no local, anual de instruções, pilhas e parafusos. O detector de fumaça, como o próprio nome já diz tudo, ele detectando ali princípio de incêndio, onde ele levanta fumaça, ele vai emitir um sinal sonoro de 95 decibéis, tanto no aparelho, no próprio equipamento, ele já possui essa sirena interna e também ele vai notificar no aparelho celular. No aparelho celular, você consegue ter um acompanhamento, pode fazer a instalação dele em salas, quartos, cozinhas. Ele vai monitorar esses ambientes em caso de princípio de incêndio. Precisa passar a fiação para fazer a instalação desse detector de fumaça. Dele, temos aqui onde vamos colocar as pilhas que acompanham o equipamento. Instaladas as pilhas, você vai determinar o local onde ele vai ser instalado, fixado. Essa tampa suporte, ela vai ser travada no teto e o detector de fumaça simplesmente vai encaixar nessa posição. Para você retirar ele para trocar pilha, basta girar, retirar. Essa base fica fixa, onde ele vai ser instalado. Encaixou, girou. Próximo passo, pessoal, na sua loja de aplicativo, no Play Store, você vai baixar esse aplicativo, AGL Home. Já tenho ele. Nesse aplicativo, você vai criar a sua conta, vai colocar o seu e-mail, vai criar a sua senha, você vai criar o seu login. Vai criar o seu perfil nele. Passou essas etapas, você vai clicar aqui, adicionar dispositivo. Vamos procurar aqui na lateral, alarmes, e vamos clicar nesse símbolo do detector de fumaça. Você vai colocar a senha do Wi-Fi aí, entrar nele. E aí, você vai configurar o dispositivo, vai seguir essas etapas. Vamos manter pressionado esse botão por 5 segundos. O LED começa a piscar. Querida, vamos confirmar aqui, na parte de baixo, e dar próximo. E ele vai começar a parear. Começar a configurar o detector de fumaça, adicionar ele no aplicativo, e também configurar ele no seu Wi-Fi, o Wi-Fi da residência. Olha lá, foi adicionado com sucesso no aplicativo, e também foi configurado no Wi-Fi do local, onde ele será instalado. Abre a página do equipamento. Vamos voltar ali na página principal. E na abertura principal do aplicativo, está aqui o meu detector de fumaça Wi-Fi. Posso mudar o nome dele, colocar aqui o nome que eu quiser. Por exemplo, detector de fumaça cozinha, detector de fumaça da sala. Basta eu alterar o nome dele. Clicando aqui, em editar, você pode renomear ele. Vamos abrir ele novamente. Na página dele, ele está mostrando aqui, tudo certo, sem fumaça. Em cima está identificada ali, a carga da pilha. Está a um nível alto. Então ele te informa a carga da pilha. Se estiver baixa, alta, média, para você se prevenir e trocar com o tempo. Agora vamos fazer um teste. Fiz aqui um pouquinho de fumaça. Vamos colocar o sensor. Fiz aqui um pouquinho de fumaça. Como vocês podem ver no aplicativo, está informando que foi detectada fumaça. Clicando a fumaça, ele volta a notificar em seguida, tudo certo, sem fumaça. Vocês viram, não precisa passar fiação. Simplesmente você conecta, faz a instalação do equipamento, do produto e é integrado ao seu aparelho celular, é integrado ao Wi-Fi do local. Você recebe as notificações de onde estiver, basta que o Wi-Fi onde o detector de fumaça foi instalado esteja ligado e também você tenha acesso à internet no seu aparelho para receber a notificação. Agora você pode oferecer esse serviço, essa instalação aos seus clientes, atendendo aí a necessidade deles. Bom galera, espero que eu tenha contribuído com vocês. Se você gostou, não vai embora sem deixar o seu like não. Curte o vídeo, deixe seu comentário. Caso seja novo por aqui, faça sua inscrição no canal. Essa linha de alarmes é do fabricante AGL, você encontra no site do fabricante, nas melhores lojas elétrica, eletrônica, construção, conta também na internet, em sites da internet. Aguardo cada um de vocês no vídeo parte 3 dessa série Alarme Residencial. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!